Olá galerinha do YouTube, muito boa noite! Aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e vamos ver aqui no vestígio de reserva. Ah, Místius, como foi em Negaris? O Lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora vamos, Alexius. Não é todo dia que mandou alguém matar o próprio pai. Mas ele não era seu pai de verdade, era? Por que você me mandou matar, Nicolaus? Porque eu sabia que conseguiria. Ah, porque ele... Porque ele era brilhante. Teria tomado Atenas em um mês, dois no máximo. E Stentor não tem a genialidade do Lobo. Ah, você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas. Eu sei, eu sei. É muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Místius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o Lobo? Ele mencionou minha mãe. Ela ainda está viva. Mas não por muito tempo. Do que você está falando? Que você me trará a cabeça dela, é claro. Você enlouqueceu de vez? Você matou o homem que o criou por um saco de moedas. Eu só presumi que desejasse a morte de sua família tanto quanto eu. Malaca, acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora. Que decepcionante. Não há mal. Não há mal. Não há mal. Estar para a peça. Mas não há mal. Agora você vai ver. Alguém. Foi maior. Não há mal. Segura-se. A morte está próxima Está resistindo bem Não pode lutar pra sempre Você não tem chave Eupino, eu no pé feito covarde Melhor eu investigar a casa dele Uma carta para Eupino Ah, Phoebe Você o trouxe até mim? Tem que matar aquele cara de desafio Eu não matarei nada Eupino está atrás de uma mulher Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? O manifesto de um navio Eupino vende armas tanto para Atenas como Esparta Ele não quer que essa guerra acabe Já conheci pessoas bem traiçoeiras Nenhuma se compara a Eupino Vou revirar e olhar cada pedra Em cada sombra Até eu achar e matar essa cobra peçonhenta Nossa Tá bom Elmo do lobo Agora a gente pode usar o elmo do lobo Ó, 91 O Poburns The Poburns Aqui 8 de guerreiro Mais 4 de vida Mais 10 de dano crítico Crítico Mais 5 De todo o dano Mais 6 de dano de guerreiro É Ele tá Tá melhor mesmo Queria te ajudar meu amigo Só no finalzinho do jogo mesmo Pra poder me ajudar Cobra na grama Como ele falou Outra coisa Aqui a gente não sincronizou não Aqui ó Tem como sincronizar aqui ó O que tem aqui Auto Maddon Participador de recompensa Patrocinador Nível de recompensa Se eu pagar o contrato Eu vou tentar ver Se eu pagar o contrato O que acontece ó Ah, quer dizer que o nível fica desse Ou então ninguém aparece No caso, a área sumiu Putz Não era pra ter pago não Ah, mas tá bom Não vou reclamar não Aqui ó Vamos pra cá Mano Mano Precisava Não vai se mais sincronizar Porque fica mais fácil Pronto Sincronizamos Porque eu achei que é o melhor Agora daqui dá pra ver Quem tá aqui É o nível 12 Detalhes dele Quem é ele Então vamos pegar ele A ela Bela justiça Bela mesmo Ah, ela vai morrer Nem adianta Nem adianta Vai rodar Vai rodar Cobra na gala Vamos caçá-la Antes de caçá-la A gente pode fazer o seguinte Só que não vamos deixar Seguir Vamos lá No início 13, 13, 13, 11 Ih, tudo isso é longe Ó, contrato pra poder pegar aquele item 11, 11, 11 15, 13, 13, 13, 13 Tá, então vamos no 11 mesmo Só pra gente ver onde que fica Mate bandidos Recompensa por bandidos Ah, agora que eu achei Vamos ver se ele é bom Ó, esses são os detalhezinhos legais Vamos lá Não, 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 não. Não, 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 não. Se eu conseguir pegá-la, aí eu boto pra tripulação, vai ficar maneiro. Se eu conseguir pegá-la, aí eu boto pra tripulação, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Se eu conseguir pegá-la, aí eu boto pra tripulação, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Se eu conseguir pegá-la, aí eu boto pra tripulação, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Agora sim, vamos ter ela no nosso navio, agora você pode botar as de duas. Agora sim, vai ficar legal no navio. Isso aqui é o que, né, irmão? Líder, macho capitão, quem me dá, recompensa se expir. Tá bom. Tudo 13. Vou pegar lá no navio. Tá bom. Não, 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 não. E o líder é atualmente aquele ali. Não. O líder está aqui, ó. O líder está aqui. 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 Isso, vamos embora que eu vou queimar a parte de baixo aqui, vou pegar o baú ali. Ah, mentira que tá vindo o outro, cara. Ah, aqui lá pelo menos é ali que eu acho. Pô, fica rodeando mesmo, cara. Ele tá desconfiado que eu tô por aqui, cara. Ah, cara. Ah, cara. Pusparada aí! Estão malucos? Por que não fica chegando aqui eles vão viver? Peguei você! Mostra-me o que é capaz! Ou é só isso! Ah! Pedalmente ele viu! Não está fechando! Não está fechando! Não está fechando! Ahem! Ahem! Aachen! Ahem! Ahem! Não! Pegue o fogo! Nossa! Isso deve prejudicar os espartanos! Ih, eu estou matando os espartanos aí, cara! Ah, eu estava ajudando... Ah! 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 Está aqui! Ahem! Ahem! Continuem procurando! Ele vai aparecer! Ah! 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 A sala do foguinho ia foi embora! Nível 15 ia foi embora! Ah! 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 Mostra a caixas tesoura aí... Ah! Ah! Ahem. Ah, tá ali. Tão pertinho. Não entendi, vou te liberar. Não tem mais nada aqui, não? Não, já foi tudo, já. Ah, agora tem que ver onde está o... Cadê o nosso amigo aí? Não vai vir atrás da gente não, tem onde que ele está. Ah, vou ter outro aqui, ó. Não, não vai vir não. Sem tripulação. De repente vai ser útil pra gente. Ah, eu preciso de ver no mapa que... Direção é a missão que eu escolhi, né? Ah, é em... É em Megalis mesmo. Ah, tá. Depois eu tenho que voltar pra Megalis. Eu vou voltar pra fazer só essas missõezinhas aqui. Acabamento militar dele. Vou devolvendo aqui. Ah, 20 horas, ó. Level 1s. Mas eu vou fazer essas daqui também. Tudo aqui, ó. Tudo inovilzinho dessas. Ahem. 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 Fala pra mim como é o meu amigo, ó. É o meu amigo, né? Qual o seu problema? Com o que eu não tenho alguma porra de encrenca. Tenho o oráculo, depois o mar. E não quero nem começar sobre a tripulação. Você está lidando com o oráculo. Aqui é bem longe de Delfos. Eu lhe dava. E o que faço ou fazia não é da porra da sua conta. Nossa. Não estou atrás de mercenários. Se preciso de algo, é dos deuses. Se quer algo bem feito, precisa fazer com você mesmo. Você tem razão. O melhor é não depender de deus nenhum. E quem é você? Capitã Gellon, do Dente de Tubarão. Dente de Tubarão é o barco? Por acaso tem o cara de um pescador? É um navio, não um barco. Também tem um, meu amigo. Também tem um, meu amigo. Foi só uma pergunta. Eu vim para ajudar. Ah, não é culpa sua. Depois de resolver tudo com o oráculo, vim encontrar o meu navio. Isso já faz um dia e não estou vendo nem sinal deles. Onde está o Dente de Tubarão? Eu não estaria nessa porra de lugar se soubesse. Eu vou tentar de novo. Onde a tripulação devia estar? Eu me despedi da minha garota geek. Peregrinos encalham nas águas rasas aqui e a gente meio que ajuda. Ah, sua garota? Sim, melhor ajudante que já tive e mais. Olha, acho meu navio e a geek pode ser? Eu pago. Tá bom. Vou descobrir o que houve e trazendo de volta. Sabe onde eles podem ter ido? A costa sudeste sempre rende bem. Tem uma enseada lá para emboscar peregrinos ricos e perdidos. Você é um pirata? E daí se eu for, porra? Sou a pirata que está te pagando. Mas bom, não sou pirata sempre. É meio que um passatempo. Um passatempo. A tripulação não se amocinou e desapareceu? Não com minha geek no leme. E eles nem receberam a parte deles da última viagem. Eles não iriam embora sem receber. Descreva a geek. Ela é linda. É sim. Ela beija como o verão. A primeira vez que eu a vi, eu queria devorar ela todinha. Isso não ajuda. Tá, tá. Ela tem cabelos negros e um bracelete precioso que dei para ela. Não sai do braço dela. Vou achá-los e trazê-los aqui assim que puder. Rastrear a missão. Pronto. Isso aqui ficou mais perto. Então vamos ver onde está a missão dela. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá na encosta aqui do lado. E parte de fóssela também. Tá bom. Eu vou entrar no barco e o barco a gente vai para lá. E parte de fóssela também. Tchau. 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 Vamos trabalhar um pouquinho e só para lembrar né se você tem alguma coisa para poder colocar no meu navio eu tô com 2.900 estão com dinheirinho lá mas eu não tenho muita madeira e aqui eu preciso de essa aqui é a tábua quando tiver tábua eu produzo mais dinheiro eu preciso de tábua e essa aqui eu preciso de tábua só esses dois eu não preciso de tábua então eu vou fortalecer esses 220 de madeira inventário deixa eu ver se eu consigo vamos ver ó nada não é nada não isso aqui é o que armamento 2 armamento 2 permite que você atribua troque rapidamente suas armas e de equipamento a tá o custo e aí tem 5.000 tá bom vai trocar de arma beleza assumir posições para navegar seja bem-vindo comandante e vai lá que eu tenho que ir né aí eu vi um barco de onde se for pariu e aí agora sim e aí mais velocidade mais velocidade mais rápido o outro ali é bonito mais rápido Arqueiros à frente! Arqueiros à frente! Arqueiros! Arqueiros à frente! Arqueiros à frente! Não vou fazer um veículo! Tempo vindo lá! Não! Estamos à toda velocidade! Não, está lá! Olha que lindo! Não! É aqui em cima que fica o próximo que eu vou, só que eu não dei descoberto Não foi descoberto ainda É o dente de tubarão, sem dúvida, ou o que sobrou dele E agora vamos ter que ir Tem que ir Saquei os tesouros Assumiu o controle Parece que tubarões mataram a tripulação Se inscreva no canal Vamos lá. É, meu amigo, acho que você perdeu o sonho no Sambuco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu tenho que descobrir para ela o que tinha aconteceu fazer o seguinte eu vou fechar o vídeo por aqui no próximo a gente continua para poder ajudar a nossa amiga que ela tá precisando beleza não deixe que no canal clicar no sininho e compartilhar o vídeo daquele like fui